Música Fala galera, bem vindos ao Corvo Tits Hoje eu estou aqui no Habibs porque eles me chamaram para fazer o desafio do Habibão Que é basicamente comer uma quantidade enorme de Beirutes Aqui na minha frente tem 8 Habibões, que é o maior da casa Para vocês terem ideia, ele tem um pouquinho mais de meio quilo Ele é feito de hambúrguer de picanha, muito queijo, bacon e dois ovos Além disso, uma saladinha bem saudável para a gente não sair da dieta No total, são quase 4,5 kg de comida e quase 13 mil calorias Eu vou listar para vocês a tabela nutricional que é fornecida pelo Habibs E eu estou muito feliz porque são 8 Habibões Que é exatamente o número da última temporada da minha série de TV favorita que vai para o ar hoje Sabe qual que eu estou falando? Eu não vou falar não, eu quero que vocês comentem aí embaixo para ver se vocês sabem Talvez seja por isso que eu estou com uma fome de dragão Esse aqui é o Game of Fomes do Habibs Que o desafio do Habibão é basicamente comer o mais rápido possível Para ir para casa e claro, assistir a série de barriga cheia Se você não provou o Habibão, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar na descrição do vídeo o site do Habibs Se você entra lá, procura a unidade mais próxima E cara, pede um desse porque o cheiro e a cara estão excelentes Outra coisa, lembra do vídeo antigo do canal das 6 Fihas? Pois é, vai rolar uma segunda tentativa Eu quero que vocês fiquem ligados porque muito em breve eu vou gravar esse vídeo, beleza? Então vamos começar Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue lá no Instagram E bora que eu estou com fome Desafio do Habibão 3, 2, 1, volendo! 3, 2, 1, volendo! Muito bom! Muito bom! 1, 2, 1! Segundo, terceiro. Bora! Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. Já foi metade, três minutos. Um pouquinho mais de dois minutos de comida. Um pouquinho mais de dois minutos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho mais de dois minutos. 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 Um pouquinho mais de dois minutos.